Abra-te! Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. E hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surtos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós temos esta passagem que leva um homem surdo até Jesus. Jesus, então, leva aquele homem para fora da multidão, para ter um momento com ele. Então, Jesus toca naquele homem, toca com a saliva também naquele homem e o homem começa a falar. A falar sem dificuldade. Jesus cura aquele homem que era um homem pagão. E é interessante que, nas outras curas, normalmente Jesus só impõe as suas mãos ou ele só fala alguma coisa, só diz alguma palavra e acontece um milagre. Neste evangelho de hoje, Jesus toca no ouvido da pessoa e toca com a saliva na língua daquela pessoa. E ele olha para o céu, suspira e diz, Efatá, abra-te. Amado irmão, amada irmã, acontece ali a cura daquele homem. E este abra-te é também para nós, que nós possamos ouvir esta palavra de Deus, ouvir os ensinamentos de Jesus e abrirmos o nosso coração a Jesus. Abrirmos o nosso coração a palavra dele, ao seu evangelho, ao seu amor. Abrir o nosso coração ao evangelho de Jesus é seguir a ele, mas seguir em tudo. Seguir, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também, querido irmão, querida irmã, amar o irmão como a nós mesmos. De que adianta abrir o nosso coração para Deus e fechar o nosso coração ao irmão. Principalmente para aquele irmão que sofre. Então, querido irmão, querida irmã, que possamos com este Efatá, este Abra-te, abrir o nosso coração para todos. Principalmente o irmão que precisa da nossa ajuda. Tenha certeza, se assim fizermos, se assim abrirmos o nosso coração e ajudarmos a todos, também acontecerá isso. Ele tem feito bem todas as coisas. Que assim seja. Amém. Amém.